Onde? Foi em Itaúna, né? O pulão foi em Itaúna. É mesmo? É. O que eles estavam arrumando? O pedágio ali. O que eles estavam arrumando em Itaúna? O cara na van, van roubada e clonada, Thiago. Ah, que bom. Aí você sabe o que ele estava levando na van? O quê? Passageiros, passageiros. Não. Não? Tinha uma carga pro Ciaza. A van, alface, legumes pro Ciaza. Também não. O que eles estavam levando, Renato? É uma erva. Aquela do chazinho? A erva do S.B.E.R. Duas toneladas, Thiago Reis. Não, mas peraí. Duas toneladas do chazinho que o vovó não toma. Isso tudo? Uma coelha que eu estou chorando desesperado, Thiago. Isso tudo? Isso tudo, rapaz. Isso aí vale uns 3 milhões. Pra mais 3, 4 milhões e ninguém me contou, não. Eu fui lá conferir. Policiais civis da equipe Chacal da furtos e roubos de veículos abreenderam cerca de duas toneladas de maconha dentro de uma van roubada e clonada no pedágio de Itaúna, centro-oeste de Minas. A polícia estava investigando este veículo que havia sido roubado no dia 4 de abril no bairro Jardim Laguna, terceira sessão, em Contagem e descobriu que ele havia sido clonado e que estava sendo usado para outros crimes. A polícia então descobriu que a van tinha ido para o estado do Paraná e que estava voltando. Os policiais civis montaram uma campana e no pedágio de Itaúna fizeram a abordagem e dentro do veículo encontraram duas toneladas de maconha, droga que teria sido comprada por um consórcio de traficantes da região metropolitana de BH. O motorista de 35 anos disse que ganharia R$ 1.200 pelo transporte da droga. O delegado Sérgio Paranhos, chefe da divisão de furtos e roubos de veículos da Polícia Civil, dá mais detalhes do caso. Ele foi preso, autuado em flagrante, permaneceu em silêncio, fez o direito dele do uso de ficar em silêncio, mas nós apreendemos o celular dele e no momento da abordagem tinha um outro veículo fazendo a escolta dessa droga, um batedor, que é um CRV, onde nós estamos identificando aí, vamos identificar, temos indícios para chegarmos a qualificar quem são essas pessoas. Na hora da abordagem, essa CRV conseguiu invadir-se, mas nós fizemos essa prisão aí e foi um bom trabalho, né? Os policiais estão todos aí de parabéns. É, estão de parabéns aí, que chacal! Mas, Renato, você falou que eu não entendi. A gente faz consórcio para comprar casa, carro, tem consórcio de droga agora? Tem. É, se tornou algo comum, Tiago, no crime organizado, porque um traficante sozinho, vamos lá, o cara da biqueira lá da Vila Mãe dos Pobres. Uma vila menorzinha. É, ele não tem a capacidade financeira de trazer duas toneladas de maconha. Isso indo do Paraguai, Bolívia. Do Paraguai, porque veio do Paraná, né? Paraná é fronteira com o Paraguai, então a gente sabe de onde que veio, né? Tá. Vamos ser francos. Então, o que eles fazem, né? Eles têm ali, juntam vários líderes de gangues menores, né, de biqueiras, de bocas de fumo, de aglomerado, se reúnem, juntam o capilé, pau, faz o pix e aí trazem essa droga toda. O que é isso, Renato? Que prejuí. Então aí, cara, aí divide com a proporção da grana que cada um deu, né? Mas que prejuí, hein? Ah, rapaz. Ih, você precisa ver no meu Instagram, tá igual o Muro das Lamentações. A turma do 4 e 20. Já não tava... A turma do Chazim. A boca dele lá, Renato. A turma do cigarrinho de artista. Você tá vendo ali, Renato, a boca dele? É, tá salivando. Porque diz que não tá no mercado, não, tia. E agora prendeu. Ia chegar a 2 toneladas. A turma tava lá, né? Esperando. Esperando. Quem foi que prendeu? A casa caiu aí. Tipo chacal da furtos e roubos de veículos. Não, fala agora você tomando matéria. Chacal! Pelo amor de Deus. Parabéns, parabéns, a turma. E tudo começou numa investigação do roubo da van, pra você ver. Furtos e roubos de veículos. A gente vê como é que o crime é todo interligado. Ali a van, que foi roubada e a van clonada, porque eles estavam usando a placa do cidadão que tinha nada a ver com a história. Novinha van. Então aí eles tiveram que ligar, ó, meu irmão, dá um pulo aqui na delegacia que tão usando a placa do seu carro pra fazer tráfico de drogas. Renato, como é que tá o maconheiro no fim de semana? Como é que vai ficar o maconheiro nesse fim de semana, Renato? Vai ter erva nesse fim de semana, Renato? Acabou! Tuma, ô, pitador, você é que gosta de tuma da fumaça aí? Ó, fim de semana não tem não, tá? Casa caiu, Tiago. Ai, fim de semana não tem não, vagabundo. Quatro milhões de prejuízos aí, estimado. Agora, falando do tráfico de drogas, tá?